Música Bem, nós da TV Cidade estamos diretamente da casa de uma grande profissional da Psicopedagogia. A nossa amiga Eveline Felipe, que há mais de 10 anos vem trabalhando nesta área, aqui no município de Mauritiela, que é natural do distrito do Buritizinho. E vai nos falar sobre a sua experiência, sobre a sua profissão, de como é trabalhar como psicopedagoga. Ela também, que é professora, já vem atuando há mais, há mais não, ela está trabalhando desde 2011, aqui no município de Maurití. Quase 10 anos aí, quase focada, empenhada a atender crianças especiais, como o espectro autismo, dentre outras especialidades. Eveline, primeiramente, seja bem-vinda à TV Cidade Web e fique bem à vontade para as considerações iniciais. E a minha primeira pergunta é, o que é ser psicopedagoga mediante a uma cidade como Maurití e o que despertou? Bom, primeiramente, boa noite, queria agradecer o convite, dizer que eu me sinto lisonjeada de estar fazendo essa entrevista, dando essa entrevista para você. E a psicopedagogia surgiu na minha vida, como eu sou professora e tenho contato todos os dias com crianças que estão nessa fase de aprendizagem, eu senti a necessidade de me aprofundar mais um pouco sobre essas questões de dificuldade de aprendizagem. Então, quando eu terminei minha graduação em filosofia, já estava na sala de aula, trabalhando com crianças, e todos os dias eu me deparava com essa questão, Denkene, da dificuldade de algumas crianças aprenderem. Então, surgiu a oportunidade de cursar uma pós-graduação em psicopedagogia, até então eu não conhecia a ciência, porque ela é muito nova, inclusive aqui na cidade, acho que nós temos três profissionais atuando, então é muito pouco, né? E aí surgiu a possibilidade de eu cursar a pós-graduação e me identifiquei demais com a psicopedagogia. Essa ciência é uma ciência que agrega dois ramos distintos, a psicologia e a pedagogia, né? Então, a gente estuda a parte da psicologia para entender como funciona a mente da criança no processo de aprendizagem, e a pedagogia para saber como utilizar as ferramentas necessárias para a criança aprender. Então, eu terminei a minha pós-graduação, não gosto de parar de estudar, acabei de terminar agora neuropsicopedagogia, que é mais uma abrangência, porque a gente pega toda a parte neurológica, né? Das crianças. E assim, Eveline, dentro do que você traz para os nossos telespectadores, nós sabemos que há um grande número de crianças autistas no nosso município. A minha pergunta é, quais são as suas áreas de atuação hoje? Olha, minhas áreas de atuação são duas áreas distintas, né? Eu atuo tanto na parte institucional quanto na parte clínica. A parte institucional, ela é voltada mais para um trabalho conjunto com os docentes da escola, certo? Então, é mais um suporte para os professores, para que eles entendam como funciona o mecanismo das dificuldades de aprendizagem, né? Trabalhar com a criança autista, trabalhar com a criança que tem TDAH, trabalhar com a criança que tem dislexia, porque a gente vê que até então os professores, eles não conhecem a fundo como trabalhar crianças que têm essas dificuldades, né? Então, a parte institucional é assim. E a parte clínica, eu trabalho dando um suporte individualizado às crianças que têm algum distúrbio de aprendizagem, né? Que pode ser orgânico, cognitivo, biológico, qualquer tipo. E eu atuo numa clínica. Hoje eu estou na Odontoclin, aqui de Maurití, do meu amigo Napoleão. E a gente faz esse trabalho individualizado com as crianças que nos procuram, né? Assim, Eveline, você falava agora sobre a questão do seu atendimento. Há um público que se destina a um público-alvo? É só crianças, são adolescentes? Ou não? Enfim, existe um público mesclado que você atende? Existe. O meu público, ele é totalmente mesclado, porque independente de idade, nós trabalhamos quem tem dificuldade de aprendizagem. Então, pode ser crianças, pode ser adolescentes, adultos, inclusive idosos, certo? Então, a gente não tem apenas um público destinado, né? Dependendo da situação de aprendizagem que nos procura, né? Para ter alguma avaliação, qualquer idade a gente faz o atendimento. Olha que coisa boa. E você que está em casa nos assistindo, eu não sei qual o horário que você está nos assistindo, ou que vai nos assistir, vale salientar que nós estamos conversando com a Eveline Felipe, ela que é psicopedagoga aqui no município de Maurití. Agora, Eveline, me diz o seguinte, qual a relevância dessa profissão para os nossos dias, para os dias atuais, para os dias de hoje? Olha, Denkene, eu costumo dizer que a psicopedagogia hoje, ela é uma ciência, uma disciplina fundamental. Por quê? A cada dia que passa, a gente que é educador, nós que estamos na área da educação, a gente vê que a necessidade aumenta, entendeu? De um olhar diferenciado para as necessidades de nossas crianças, de nossos adolescentes, né? Em um contexto pandêmico, por exemplo, que as crianças, os jovens ficaram quase dois anos em casa no ensino remoto, né? A gente trabalha com esse suporte que é super necessário para trabalhar essas questões de aprendizagem, né? Então, a psicopedagogia hoje, ela prima justamente por diminuir esses déficits de aprendizagem que existem nas escolas. Então, ainda é um tabu muito grande, porque, às vezes, os pais não conseguem reconhecer que os filhos têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem, né? E é muito importante a gente estar falando sobre a psicopedagogia numa TV, e a gente vai ter um conhecimento maior das pessoas sobre isso, né? E, assim, vale salientar que é um tema, poderíamos estar falando sobre a educação, enfim, uma educação mais aprofundada, mas hoje nós estamos falando da educação mais especificada que é a educação especial, né? Que é... Inclusiva, né? A educação inclusiva, que antigamente era vista como algo muito difícil nos grandes centros. Mas falar em grandes centros, falar também que os pequenos e médios centros da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil, enfim, tendem a ter grandes profissionais assim como você. E você, enquanto profissional, Eveline, qual a tua expectativa dentro da psicopedagogia no nosso município, enfim, a nível Brasil? Eu acredito, e, assim, a minha expectativa é a melhor possível, porque eu acho que o nosso campo de atuação já está crescendo. Comparado a 2016, quando eu me formei, quando eu me pós-graduei em psicopedagogia, psicopedagogia, hoje a gente já escuta falar, já tem uma necessidade maior de procura por nós, profissionais, né? Então, eu acredito que, assim, a expectativa é que cresça cada vez mais o entendimento da importância do psicopedagogo, que a gestão não só do Mauriti, mas de todas as cidades circunvizinhas percebam a importância de ter profissionais da área da psicopedagogia integrando as escolas, certo? Porque eu acho, assim, de extrema importância todas as escolas terem esse profissional atuando, né? Então, assim, minha expectativa é muito boa e muito grande. Agora, Eveline, vale salientar, você nos falava em off, que era professora, mas que atende em clínica também. Então, assim, para finalizarmos esse nosso bate-papo de grande valia e de uma relevância muito grande à sociedade mauritiense e até da nossa região, como é que eu faço, como é que as manzinhas fazem, os paizinhos, para chegar até você, ter um atendimento mais aprofundado? Porque uma coisa é a gente estar falando aqui numa matéria, outra coisa é você que está em casa levar o seu filhinho, levar o seu sobrinho, quem quer que seja, há um atendimento mais específico com a Eveline. Então, como é que eu faço, Eveline? Como é que a mãezinha faz para te encontrar? Pronto. Para entrar em contato comigo, gente, é muito fácil. É só procurar minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Eveline Felipe. Eu tenho um perfil profissional no Instagram que se chama Refúgio Aprendiz, que eu estou sempre dando dicas, estratégias que as mães podem fazer em casa também. E na clínica, a Odontoclin, que fica ali próximo ao Banco do Brasil, não tem erro. Toda sexta-feira eu estou lá, fazendo meus atendimentos. Então, Eveline, vamos deixar aqui, para que passe aqui no rodapé da TV, onde quer que você esteja nos assistindo, me repete aí o contato para telefone novamente, e seu Instagram, tanto profissional, como também pode ser até o Instagram da clínica, enfim. Pronto. O Instagram da clínica é Odontoclin Mauriti, o meu Instagram pessoal é Eveline Felipe, e o meu Instagram profissional é Refúgio Aprendiz. E o telefone? Meu telefone, 9280-1936. Então, está aí. Na hora de você procurar uma profissional para cuidar do seu filho, seu filho especial, porque a criança não é só especial por uma deficiência, mas ela é especial por ela carregar consigo um carinho, e especial aquele carinho da criança autista, né? Então, procure a profissional Eveline. E a gente encerra por aqui, Eveline, e eu quero que você deixe a mensagem aí de boas festas, já que nós estamos chegando aí, já estamos adentrando ao grande Natal e festas de fim de ano. Então, pessoal, eu estou aqui mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu trabalho. Quero desejar um final de ano abençoado, um Natal cheio de paz, principalmente saúde, que os nossos dias hoje estão muito tensos, e a gente procura sempre ter saúde, que o resto a gente corre atrás. Então, está aí, conversamos com a Eveline Felipe, piscopedagoga aqui de Maurití, Denkene Pires, com a Eveline, para a TV Cidade, A Cidade se vê aqui. Eveline,